Olha, o Marcio Campos, desce o Marcio Campos por gentileza, já tivemos o julgamento do Bruno, do Macarrão, da ex-companheira do Bruno, que aliás foi absolvida. E o Bruno também pegou uma sentença de 23 anos e 3 meses, quando todo mundo esperava que ele fosse tomar uma sentença aí de quase 40 anos, pelo que a juíza começou a ler na própria sentença. Vai sair em 5 anos da cadeia. E agora falta o Bola, que é o matador, segundo a investigação policial, que o Bruno mesmo confessou que deu dinheiro para ele matar a Elisa Samud. Não é isso, Marcio Campos? Julgamento previsto para acontecer no final de abril, viu, da Atena tudo preparado, restando apenas esse, a justiça decidiu desmembrar todo o caso para facilitar. Bom, o doutor Edson Moreira nos visitou aqui e disse que acha, inclusive, que o Bola pode confessar o crime para diminuir a pena como o Bruno e como o Macarrão. E disse mais, foi além, para dizer mais, que ele pode até indicar onde esteja o corpo da Elisa Samud. Caso o Bruno, que vai se encerrar agora com o julgamento do Bola, que a gente vai estar cobrindo, é claro que teria sido o matador apontado por todos eles da Elisa Samud. Pelo Macarrão e pelo Bruno. Vamos ver o que o doutor Edson Moreira falou. Eu estou, não sei, eu estou suspeitando. Isso aí é só uma tirada, é mais uma tirada. Quem sabe se ele não confessa e leva onde estão os restos mortais. É, pode ser. Essa é a grande jogada dele. Mas também tem o negócio dele confessar e também pegar uns 15, 16, 18 anos só. É lógico, mas essa é a jogada. Se o advogado dele foi inteligente, eles dão um show lá. Eles dão um show. Na verdade, eles dão um show. Agora, na realidade, a maioria das pessoas achou que o tempo de pena que o Bruno tomou, de 23 anos aí, poucos meses, foi um tempo insuficiente pela maldade que ele fez e até a gente faz a pergunta. O que o cara precisava fazer de pior do que sequestrar a mãe com o filho, de torturar a mãe, depois, além da tortura física, a tortura psicológica, e depois mandar matar? Possivelmente existe uma possibilidade, que o senhor não descarta, dele ter visto o Bola assassinar e daí por diante. Quanto mais mal ele precisava ser para tomar uma dosimetria de pena maior, não é? Porque quando a juíza começou a ler a sentença, todo mundo achava que ele ia tomar no mínimo 30 anos. E, de repente, a dosimetria foi menor. Quando eu comecei a ler, a sentença foi menor. Vai para mais de 40. Eu pensei, mas eu estou achando o seguinte, nós estamos vivendo, aqui no Brasil, na realidade, na ditadura. A ditadura dos menores, que estão mandando. Um dia desse eu ouvi uma entrevista do menor lá. Ele tinha acabado de... Foi até domingo passado agora. Ele tinha acabado de matar a pessoa que estava com arma de bataliceiro. Ele falou assim, ó, matei, vou matar mais fulano, vou matar mais ciclano. E acabou. E, ó, e para de perguntar para o repórter. Ele falou assim, para de perguntar se não... Se não, eu te bato também. É. Bom, mas eles estão com a faca e o queijo na mão. Geralmente com a faca e a pistola automática na mão. Não é mais nem 38. Tem bandido menor que é chefe de quadrilha. Tem jeito de mudar essa história? Porque dizem que é constitucional o direito que o menor tem, adquirido pelo Estatuto do Menor. Você tem que mexer na Constituição. É PEC. Se tem que mexer na Constituição, tem que mexer na Constituição. Tem que mexer na Constituição. Se tiver que fazer um plebiscito, faça um plebiscito. Não fizeram plebiscito para desarmar o povo? Que eu até concordo. Eu não sou contra. Eu sou contra. Não, mas tinha que desarmar o bandido. Não. Você é contra o quê? Se desarmou a pessoa de bem. O bandido está mais armado do que não. Mas esqueceram de desarmar o bandido. Porque continua entrando arma para todo lado no país. Se você ver a estatística, depois que desarmaram a população, de bem... Os crimes de latrocínio aumentaram. Não. De homicídio também. Também. Triplicaram. Triplicaram. Não, e o cara entra na casa do cidadão. Ele não quer mais só roubar, quer violentar a mulher do cara. Nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que é um direito seu. Se você quiser ter uma arma, você compra. Se você não quiser, você não compra. Olha, eu acho que com aquele número de acidentes que havia dentro de casa... Primeiro que o cara nem usava a arma. Isso é ínfimo. Isso é ínfimo. A arma até enferrujava. Tinha cara que tinha arma enferrujada em casa, que nunca usou. Agora, realmente não é um equilíbrio. Que você tirar a arma do cidadão dentro de casa e não tirar a arma do bandido, que continua entrando pela fronteira seca, que é continental, e pelo Atlântico também, que a Marinha podia ajudar. Quando o poder público não dá para ele. Quando o poder público mesmo não dá para ele. Também. Também. De repente, o que tem de assalto em fórum não está no jibim. Olha só. Foda-se a arma para o cara. Se você quer controlar o armamento, você tem que dar o direito para o cidadão. De escolher se ele quer ou se ele não quer. Acontece o seguinte. Pela minoria, você pega a maioria e a maioria paga. O que está acontecendo? É bom ser bandido. É bom ser bandido. Por quê? Eu vou para a cadeia, tenho sexo à vontade lá. Contratado de fora ainda por cima. Não precisa ser... Tenho comida boa. Do jeito que você quiser. Comida boa. Tenho salário, reclusão. Mais que um salário mínimo. Muito mais que um salário mínimo. Você não chegou a ver do Espírito Santo, depois o secretário desmentiu, mas ele tinha dado uma entrevista no UOL, acho que foi Espírito Santo mesmo, dizendo, se não foi, me corrija, vê que estado que é. Se não foi, não sei, paraíba, onde é que é? Me vê onde é que foi essa notícia do UOL. Em que um secretário tinha dado uma entrevista para o UOL, dizendo o seguinte, não, realmente eu liberei o acordo com o PCC, transferi um sujeito que era do PCC lá para São Paulo, como eles queriam, e botei carne seca, milho e mais não sei o quê na comida que eles queriam. Estava faltando. É um estado do Nordeste. É o Piauí. É o Piauí. O secretário deu essa entrevista e depois voltou atrás. Diz que não, não falei nada e tal. E daí por diante. Então, realmente, hoje em dia, para o bandido a situação está mais fácil que para o cidadão comum. Se você fizer um plantão 24 horas em qualquer cadeia, você tem pizza, leva pizza, manda uma pizza para mim aqui agora. É mesmo? Telefone celular, que funciona dentro da cadeia. Liga para a mulher. Já já eles vão lançar um plano de detenção. Tem central telefônica dentro da cadeia. Para que é isso? Os caras vendem dinamite. Tem cara que vende dinamite dentro da cadeia. Olha só. Às vezes a gente brinca, mas é verdade. É duro. Tem que endurecer. E como que se endurece isso? Tem que endurecer, tem que trabalhar em duas áreas. Legal para melhorar isso aí. Na educação e na... Combatendo a criminalidade. Na repressão. Quer dizer, na educação para formar os novos... Vamos botar mais uma aí. Você tem que ver o social. Tem que ver o social. Você tem que ver a melhoria da aplicação de pena, mas tem que reprimir o crime. Porque as pessoas estão morrendo. Até que a pena é boa. Tira a execução penal. Tira 7.210. É, se o Bruno cumpre 23 anos e 3 meses, é diferente do que o cara ficar só mais 5 anos na cadeia. Se o Misael, que tomou uma pena de 20 anos, fica 20 anos na cadeia, é diferente de tomar 20 anos e cumprir 7. Os irmãos Cravinhos, que a banda da Suzana e Richtofen, mataram os pais dela. Mataram dois. A base de porrete, mataram os pais dormindo, que é um crime bárbaro, com qualificadoras aí impressionantes. Tomaram 38 anos de cadeia. O que adiantou? Saíram em 11. É só número. É isso. Se tirar 7.210, que ela é de 84... Já melhora bem. Só assim. Aí... O cara tomou a pena, cumpriu em regime fechado. Mas os caras argumentam. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Eu acho que devia ser. 50 anos de pena máxima, 50 anos de pena máxima, com dois terços da pena a ser cumprida. Você ia ver como o cara ia perder vontade de matar. Tem pena de morte no Brasil. Sabe disso, né? Tá na mão do bandido. Tem a pena de morte em caso de guerra. O que vai acontecer é isso aqui. Isso é legalizado pela Constituição. Agora, o resto tá na mão do bandido. É claro. Aqui. O pessoal vai ser assim, não, eu não vou dar pena de morte pelo seguinte. Porque eu posso mandar o inocente. É mais... É... E no caso do menor, pra mexer na Constituição, o que que é? Tem que ter um plebiscito? O que que tem que fazer pra... Não, não, é uma PEC. É uma PEC. É uma PEC? Faz uma PEC. Isso aí, os deputados estaduais, ou federais, podem fazer isso aí. É... Os senadores. E a população? Também com a bairro... Tá bom. Eu fiz a pergunta de propósito. Você acredita que os caras vão ter vontade pra fazer isso? Que os políticos vão ter vontade pra fazer isso? Você que se tornou um político agora. Você acredita que os caras vão ter vontade pra fazer isso? Bom, muitos deles... Eu sei, mas muitos deles não mexem na lei com medo de cair na própria lei. Pra não ir pra cadeia. Olha... Olha só como são as coisas. O Tiririca foi pra lá e não quer voltar. Segundo ele, ele falou que ia lá pra saber como que ia. Eu tô achando... Eu tô achando que já, já... Eu tô achando que já, já... Bom, é... Precisou o humorista chegar lá, o Tiririca, não dá pra ficar aqui pra cair fora. Vem aí o Sérgio Costa e a Rita Lizauska para o Jornal da Band. Obrigado, boa noite e até segunda-feira.